Irmão, quero saber pra você, mano, qual que é a principal diferença que você sente, mano? Desde aquela época que você citou aí no seu princípio de campeão, quando era, mano, só em M.S. na plateia, era só quem sabia do rolê, nós nem divulgávamos, porque nós não tínhamos nem noção de como era a palavra na internet, pra chegar agora e ver aí, mano, gente que vem de todo lugar do Brasil, tá ligado? A gente tinha gente do Ceará, da Bahia. Fala pra nós como é a principal diferença de a gente sentir campeão naquela época pra agora, mano. Pássaro, sem maldade de sentir campeão, a diferença é nenhuma, tem a mesma sensação, tipo, dali da primeira até a última, vai ser sempre assim, quando a sensação mudar, eu acho que eu já não tenho o que fazer mais isso, tá ligado? A sensação de ver a batalha lotada, que é um bagulho diferente, é um bagulho meio que de missão cumprida, tá ligado? Que hoje nós vemos que os melhores do Brasil quer ganhar uma daqui, pássaro, tá ligado? Mano, antes nós não tínhamos ninguém, mas tinha eu, você, o mineiro, mineiro que tava aqui direto, WM, Andrade, Mano, nós tínhamos poucas pessoas ali, tá ligado? O guardinha vinha a perrecar, às vezes ficava com dó e deixava nós lá, tá ligado? Que vivia que não tinha ninguém. E, mano, hoje você olha, é pessoa de toda idade, tá ligado? É MC de toda idade, é MC de toda época, é pessoa de todo tipo, que todo sábado quer estar aqui com nós. E isso, mano, é mais do que gratificante, tá ligado? AJ, o FLP não é uma dessas pessoas dessa época, mas ainda é irmão pra você dentro da batalha, um parceiro. O que foi pra você depois de tanto tempo rimar na batalha da Neste com ele? O que que deu certo, o que que deu errado, o que acabou enrisado a tudo? Não, deu certo que eu engemenei esse otário. Tá bom. O cara é parceiro, o cara é boiote. Gosto da pele pra burra, tá ligado? E naquela época, tipo, o FLP, ele encostava aqui uma época atrás, acho que não na época que era lá dentro, tá ligado? Ele começou a colar um pouquinho. No finalzinho, assim, quando já tava começando, eu tinha 11 MC. Já tinha 11 MC, já fechava uma chave já. Já tinha sorteio, já tinha sorteio. É, já fechava sorteio. Pra vocês entenderem, mano, nas antigas, era tão escasso, mano, que não tinha público e muito menos MC. Então, colava, dava 6 MC a batalha, os 6 estavam na plateia e era isso, tá ligado? Era nós por nós, fazia um movimento hip-hop acreditando, mano, uma hora vai virar, uma hora nós vai ir, tá ligado? E foi a constância, né, irmão? É, entendeu? Mas agora eram 6 MC, um ainda era o apresentador, então tinha que ter um double trick, que era o Andrade. O Gordão, o Gordão também. É, parça, o bagulho não tem como, mano, mas fica muito feliz mesmo de ver a evolução. Da hora, mano. Agora, perguntando você, mano, a Jota Artista, a Jota MC de Batalha, qual que são os seus planos, mano? Você quer focar aí nas batalhas, ganhar uns eventos grandes, focar aí pro estadual ano que vem, alguma parada? Você tá soltando o som, você tá focado pra trazer algum bagulho, algum trampo? Fala pra nós aí, como é que tá, mano? Ah, querido, pra ser sincero, meu irmão, eu nem ligo, querido, eu batalho porque eu me divirto, meu irmão, obrigado. O bagulho, eu sei que, tipo, é várias profissão pra várias pessoas, tá ligado? Acho isso mó da hora a gente poder, mano, monetizar o freestyle, tá ligado? Mas pra mim, mano, ainda é o mesmo sentimento de estar na praça. Antes do bagulho ter uma folhinha pra ganhar, tá ligado? Se não tivesse também, eu ia estar lá rimando. Pra mim é isso, mano, batalha pra mim é, tipo, uma imersão, tá ligado? O bagulho onde eu vou pra, eu tenho que se estressar. O bagulho onde eu vou pra tromar com os parceiros. O bagulho onde eu vou pra, tipo, ter uma visão diferente, parceiro. É, tá ligado? É um bagulho, é de fato um bagulho, sim. É um bagulho, parceiro. Não, ó, não teve uma batalha que você não recebeu, eu te odeio. Mas pra quem acha ruim rimar contra o AJ é bem mais difícil apresentar a batalha dele. É bem mais difícil. Mano, você tem que ficar ali sem dar uma risadinha, é bem pior, entendeu? Mano, é difícil, vai lá. A gente também te odeia, entendeu? Se eu tô aqui, a gente também te odeia, entendeu? Mas tá normal, se continuar adiando, eu vou continuar falando, hein? Aí, irmão. Eu tinha ali até solto a voz, cara. Aí, foi o iota do hip-hop aqui, ó. Tá ligado? Senta a cara, hein? Aí, irmão, pra finalizar agora, pra finalizar. Pra finalizar. Irmão, dá um recado aí, mano, pra galera que curte você nos trampos, tá ligado? Que curte você como MC. Eu tenho certeza que você trampou aí como motoqueiro, né, mano? Às vezes vai entregar algum bagulho a gente reconhece e fala Pô, mano, já vi essa batalha. Alguma que raivou, alguma, né? Gosto do seu estilo. Fala pra mim como é que é o sentimento, mano, de você. Mesmo não levando como produção, Mesmo não levando algo como algo que você queira trampar de fato. Como é que é esse reconhecimento, essa diferença aí, então, senhor? Pai, pra mim, esse reconhecimento, pra ser sincero, É um dos bagulhos mais legais, tá ligado? Porque eu não consigo o cara que vai entrar aqui e vai ficar dando oreada nos outros, Querendo mostrar que eu tenho a melhor visão do mundo, tá ligado? Eu sou um ser humano, eu sou ser de falha, parceiro. Trabalho o dia inteiro, encosto na batalha a maioria das noites, Com a mente toda estressada. Então, a pessoa que gosta de mim é porque ela gostou de umas rimas ali, Ela deu umas risadas, tá ligado? E saber que outra pessoa riu com o bagulho que eu tava fazendo ali pra me desestressar, É a melhor sensação do mundo, porque não. Sempre que alguém me reconhece, eu agradeço mesmo. Porque nunca, o bagulho que eu comento até com os parceiros, Nunca fui reconhecido, tipo, por uma pessoa que não fosse mesmo a fita, tá ligado? É sempre alguém que tá ali trampando num bagulho, foi fazer uma entrega... É sempre alguém que tá no corre, né? É sempre alguém que tá no corre, é sempre alguém que gosta, Porque ela tá ligada, ela trampa o dia inteiro e quando ela sempre dá umas risadas, tá ligado? Reconhece, mesmo na batalha a gente reconhece ali, né? Tá legal, satisfação. Tamo junto, parabéns. Tamo junto, parabéns, parabéns.